Artes Marciais, Maio Sino-Nésia, Sino Bajuramento, Bá Meraputi, Renato, Bajuramento, Bá Meraputi, Nemé, Imi, Jovens da Resistência, Ramuto Gosef Sira, Favoreira, Imi, Halívor Maluxira, Não se utiliza para Bandeira Nacional ou Bandeira Meneaputi podem dizer, Imi e Artes Marciais, Númi cató a Tampa, Númi, Armuto, Bátria, Madium e Bajuramento, Bá Meraputi, Renato, Bá Meraputi, Renato, Nán, Né, Imi, Os Tompuramento, Bá Men biti-en. Então, simulado a conhecência, nacionalista, É uma coisa extravação com o art Всё não serve para a vida e tem que se отделar, E depois... Ele manda-me pesantei cari. Hau corka. Hau lhe bela harê e depois. E depois? It depois me bela harê háu. Baku? 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 Baku Magas. Baku Magas. E sempre, Baku Magas. Ei, lá teme Baku. E háu até na cadernia loja a arte marciã. Tama lá teme Baku. Bem, arte marcial é estragadita, mas é arte, e direto ao Kung Fu, e direto ao Taekwondo, para representar o reino, ele é o manante, a medaglia, a lorimai, a lorimai.